Pai, pua, pua pa, pua, pua, pua O Alacenica é o dd da cachorrada Vai começar, e comecei, 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 comecei Tu quer putaria, mulher? Tu quer putaria, mulher? Tu quer putaria, mulher? Então vai com o VBM, eu vou te dar o que tu quer Então vai com o NK que ele vai dar o que tu quer Te como de 4, te jogo por cima de ponta Cabeça, te chamo de puta Vai, sua maldita, hoje eu zero cama sutra Vai, sua maldita, hoje eu zero cama sutra Vai, sua maldita, hoje eu zero cama sutra Te como de 4, te jogo por cima de ponta Cabeça, te chamo de puta Vai, sua maldita, hoje eu zero cama sutra Vai, sua maldita, hoje eu zero cama sutra De nada eu coloco no corpo, eu te boto e na carrogada Tu fico acabada Vai, sua maldita, hoje eu zero cama sutra Vai, sua maldita, hoje eu zero cama sutra Vai, sua maldita, hoje eu zero cama sutra Tanto teu grelho, puxo teu cabelo pra finalizar Vai, sua maldita, hoje eu zero Kama Sutra Hoje o VBA te machuca, hoje o NK te machuca Vai, sua puta, sua puta O alacémica é o Didi da cachorrada Vai, sua puta, vai, sua puta Tu quer putaria mulher? Tu quer putaria mulher? Tu quer putaria mulher? Então vai com o VBA, eu vou te dar o que tu quer Então vai com o NK, que ele vai dar o que tu quer Então, dá o que tu quer Te como de 4 eu te jogo por cima de ponta, cabeça te chamo de puta Vai só maldita, o G0 kama sutra Vai, vai, só maldita, hoje eu zero cama sutra Te como de quatro te jogo por cima de ponta Cabeça te chamo de puta Vai, só maldita, hoje eu zero cama sutra Vai, só maldita, hoje eu zero cama sutra De lado eu coloco no corpo, te boto e na carregada Tu fica acabada Vai, só maldita, hoje eu zero cama sutra Vai, só maldito, hoje eu zero Kama Sutra Tu curta o grilo, puxa o teu cabelo pra finalizar Vai, só maldito, hoje eu zero Kama Sutra Vai, só maldito, hoje eu zero Kama Sutra Vai, só maldito, hoje eu zero Kama Sutra Hoje o VBA te machuca, hoje o NK te machuca Hoje o VBA te machuca, vai sua puta, sua puta Hoje o VBA te machuca, hoje o NK te machuca Hoje o VBA te machuca, vai sua puta, sua puta Mandela, Mandela, 24 por 48 é só ritmada pro bailão